Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus esteja com você, eu sou o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu desejo que o senhor fale ao teu coração, que ele te mostre qual é o teu chamado e que você não deixe que a vaidade atrapalhe os planos do senhor pra sua vida e pra isso eu vou trazer uma mensagem abençoada que vai te esclarecer muitas coisas e ao final nós vamos fazer uma oração por você, pela sua família, eu tenho certeza vai ser uma benção, amém? Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias de segunda a segunda, às cinco horas da manhã e às oito horas da noite, nós temos feito aqui uma corrente de oração, tem sido uma benção, quanto depoimentos, quantos milagres Jesus está fazendo e eu desejo muito que você participe, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Eu não sei se você tem parado pra refletir, mas nós estamos vivendo uma época muito diferente do que aquelas que a gente viveu há poucos anos atrás. Nós estamos vivendo na época das redes sociais e a internet possibilitou que qualquer pessoa possa se tornar conhecida, possa se tornar famosa, possa transmitir as suas ideias, possa defender aquilo que ela acredita e tantas coisas mais. E hoje em dia, ninguém mais quer ser somente um nome no Instagram ou ter um simples canal no YouTube. Não, a maioria das pessoas quer ter um sucesso na internet, elas querem se tornar conhecidas, ter grandes números de seguidores, ter muita influência na sociedade e isso não tem nada de errado, isso não é pecado, eu já até fiz uma mensagem aqui no YouTube explicando se é pecado ser famoso e não tem nada de errado nisso porque o próprio Jesus, ele era famoso na sua época. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por todos os lados e as pessoas cada vez mais queriam conhecê-lo, queriam estar perto dele. Só que nós precisamos entender uma coisa, a fama pode ser algo perigoso porque nós corremos o risco de nos tornarmos orgulhosos, corremos o risco de acharmos que somos diferente das pessoas e não tem nada disso, todos nós somos iguais, todos nós temos as falhas, temos os defeitos, temos as qualidades, mas a fama, assim como o dinheiro, o poder, eles podem nos tornar orgulhosos ao ponto de achar que nós somos mais importantes ou especiais que os outros. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, não apenas com as pessoas das redes sociais. Qualquer pessoa pode se tornar orgulhosa quando ela valoriza demais a sua beleza, seu dinheiro, seus estudos, a sua família, seu sobrenome, sua cidade de origem, tantas coisas, sabe? E é por isso que Jesus é sem dúvida o maior exemplo de humildade, porque ele era de fato a pessoa mais especial e importante de todo o universo, mas ele abriu mão de tudo pra servir aos outros. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo dois que mesmo ele sendo Deus, ele não levou isso em consideração, pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e morreu naquela cruz em favor de mim e de você. Então não existe ninguém que se compara a Jesus, é por isso que somente ele é digno de toda adoração, porque a Bíblia diz que quando ele se humilhou e se esvaziou e assumiu aquela cruz, Deus o levantou dentro dos mortos, Deus honrou a vida dele e o colocou acima de todos e hoje o seu nome é o nome que está acima de todo o nome, amém? Mas quando nós olhamos os evangelhos, nós encontramos também uma outra pessoa que chama muita atenção por causa da sua humildade e essa pessoa é João Batista. João Batista era primo de Jesus e assim como Cristo, ele nasceu através de um milagre. Os seus pais eram tementes a Deus, mas eles não podiam ter filhos, até que um dia, o anjo Gabriel apareceu ao seu pai Zacarias e disse que ele teria um filho chamado João. Ele seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento e teria um ministério muito importante, anunciar a chegada do Messias. Depois você lê na sua Bíblia, Lucas capítulo um, o versículo dezesseis e o dezessete. E assim que João Batista começou o seu ministério, o que que aconteceu? Ele ficou muito famoso. A Bíblia mostra que pessoas muito importantes da época, como o governador Herodes e até mesmo soldados romanos, eles gostavam de ouvir João Batista falar, sem contar o número de pessoas que iam até o deserto, olha isso, elas iam até o deserto pra ouvir João Batista, então ele ganhou muitos discípulos e muitas pessoas iam até ele também para serem batizadas e praticamente todas as pessoas acreditavam que João era um profeta, mas quando Jesus começou o seu ministério de verdade, os discípulos de João, que seguiam João desde o início, eles simplesmente pararam de seguir João e começaram a seguir a Cristo e da noite pro dia, parece que as pessoas se esqueceram de João Batista e começaram a se reunir em volta de Jesus e um dia os discípulos de João comentaram sobre isso com ele e nós vamos ver qual foi a resposta de João Batista. Está aqui no livro de João, capítulo três, o versículo vinte e oito ao trinta. Olha o que que João Batista disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria que agora se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha isso, irmãos, que tremendo, João Batista entendia claramente qual era o seu papel, ele não queria glória nenhuma pra ele mesmo, ele queria apenas apontar a Jesus e levar as pessoas a acreditarem que ele era o filho de Deus. Você também tem esse desejo no seu coração? Você entende que os seus talentos, a sua inteligência, a sua influência, te foram dados por Deus pra apontar a Jesus? Você ficaria feliz de pensar que Jesus está sendo exaltado enquanto você diminui? Eu estou falando isso porque tem muita gente hoje que quer crescer o seu ministério e isso é bom, isso é genuíno, mas se a pessoa quiser colocar o nome do ministério acima do nome de Jesus, se a pessoa quiser promover somente o seu reino e não o reino de Deus, isso está completamente errado. Nós devemos fazer como João Batista, João Batista, ele se declarou, eu sou o amigo do noivo, eu não sou o noivo, eu não devo ser adorado, nem exaltado, eu sou apenas o amigo do noivo e eu fico feliz de saber que o noivo está aparecendo e a Bíblia diz, irmãos, que um dia o noivo se encontrará com a noiva, a noiva é a igreja, amém? Então, nós devemos exaltar Jesus pras pessoas, mostrar a elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas que vivem dessa maneira, elas têm muito mais chance de ser usadas por Deus e elas então não cairão no pecado, no pecado do egoísmo, no pecado da idolatria, sabe? Então tome muito cuidado, irmãos, não vamos nos deixar seduzir pela fama, pelo sucesso, isso é o que a mídia traz pra nós o tempo todo, que somente os famosos, eles são vistos pela sociedade, somente quem tem muito dinheiro é que tem valor, mas Deus nos ama por aquilo que a gente é. Deus é aquele que está conosco, mesmo que ninguém saiba quem nós somos, mesmo que passemos por esta vida despercebidos, ainda assim, nós podemos ser conhecidos no céu, conhecidos por Jesus, amém? Esse é o maior reconhecimento e é isso que nós devemos buscar na nossa vida, porque a glória dos homens é passageira e Jesus disse que aqueles que buscam a glória uns dos outros não conseguirão crer, por quê? Porque o seu coração está cheio de vaidade e aí o Espírito Santo não pode operar na sua vida e você também está buscando a recompensa dos homens e por isso você não terá a recompensa de Deus. Então, essa recompensa é o maior bem que nós possamos querer, amém? Se João Batista tivesse se agarrado a essas coisas, o seu ministério seria um fracasso, ainda que ele tivesse muitos seguidores. Então, meu querido irmão e minha irmã, vamos usar aquilo que Deus nos deu, não para nos exaltarmos, mas para que o nome de Jesus seja conhecido por todos, amém? Se você puder, vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos agora e vamos pedir que o senhor aquiete o nosso coração, alinhe o nosso coração com dele, pra que nós sempre sejamos servos e que Jesus seja o centro das atenções, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite pra te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que ouviram esta mensagem agora. Ô meu pai, que exemplo maravilhoso nós temos aqui hoje, o exemplo de João Batista, que da noite pro dia se tornou um desconhecido, mas o importante é que o nome de Jesus foi revelado a todos e Jesus foi apontado como Messias, o Cordeiro de Deus, então, senhor, que nós possamos ser assim também, meu pai, nos ajude a termos um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que não busca glória pra si, mas um coração que te exalta todos os dias, senhor, quando alguém começar a dizer que nós somos bons demais, que nós temos uma luz diferente, que nós possamos dizer que essa luz é Jesus, porque nós sabemos que não somos nada, senhor, nós aproveitamos esse momento pra te pedir perdão. Ô meu pai, quantas vezes nós erramos, nós pecamos, quantas vezes, senhor, a vaidade, o desejo de ficar famoso, de ganhar dinheiro, isso ocupa o nosso coração. Jesus, se o senhor quiser nos tornar famosos, conhecidos, que seja para te glorificar, que seja para exaltar o seu nome, reconhecer que Jesus é o centro, é a razão de tudo que acontece conosco. Em nome de Jesus, meu pai, nos ajude a entender que a vaidade, o egocentrismo, são armadilhas do inimigo pra nos afastar da tua presença e nos fazer achar que somos mais importantes do que todo mundo, inclusive que Jesus. Ô meu pai, livra-nos desse pecado, senhor, e que nesta noite o nosso coração seja totalmente teu, a partir de hoje, senhor, que não seja mais a busca pela beleza, pela riqueza, a busca pelo sucesso, seja no trabalho, sucesso em qualquer outra área. Ô meu pai, que nós tenhamos a mesma sabedoria e o mesmo coração de João Batista, que reconheceu que ele precisava diminuir para que o nome de Jesus crescesse. Ô meu pai, nos ajude também a mostrar isso às pessoas, que tudo é passageiro, que tudo vai passar, que tudo é vaidade, senhor, e que somente fazendo a vontade de Deus é que nós somos preenchidos na alma. Somente assim o nosso coração se alegra, o nosso coração encontra paz e as inquietações saem da nossa vida. Em nome de Jesus, meu pai, abençoa também nossas familiares, abençoa também todos aqueles à nossa volta e que nós possamos ser luz neste mundo, mas que essa luz seja a luz do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu me lembrei aqui enquanto eu orava de quando eu comecei na internet, foi no ano de dois mil e treze, eu comecei apenas com um sonho, era uma sementinha que Deus tinha colocado no meu coração e essa semente, ela deu frutos e as pessoas foram sendo tocadas, abençoadas e muitas pessoas começaram a achar que era eu que estava fazendo, muitas pessoas começaram a achar que eu era mais especial que elas e em alguns momentos eu tive que chamar a atenção dessas pessoas e dizer, não, eu não sou nada, misericórdia, ai de mim, eu sou apenas um servo, estou buscando cumprir a vontade do pai, mas é assim irmãos, as pessoas, elas querem se agarrar em algo, elas querem ter uma muleta, sabe? Algo em que se apoiar, seja num pastor, seja num líder de louvor, seja numa pessoa qualquer, uma pessoa de Deus, que ela considera uma referência, sabe? E não é errado você admirar uma pessoa, você gostar e ter ela como uma referência, desde que ela seja uma referência de servo de Deus, Deus, desde que você esteja usando isso pra você melhorar, pra você buscar ser um cristão melhor, um pai melhor, um uma pessoa abençoada, mas não coloque ninguém no centro da sua vida, tá bom? Porque somente Jesus deve ser o dono do nosso coração. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, se você gostou, compartilhe com mais gente, eu sei que Deus quer usar você, ele pode te usar, basta que você compartilhe, envie pros seus amigos, familiares e deixe que o senhor faça a obra, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.